a galera beleza para quem não me conhece eu sou o canal pescador de barbacena então eu vim cá para falar para vocês um pouquinho desse vídeo que vocês vai ver seguir eu fiz essa pescaria no pesqueiro água limpa em cristiano autônomo é uma pescaria diferente né quem pesquisa equipamento diferente totalmente assim diferente do que eu costumo fazer nos rios que é uma pescaria de curimba é piapara piau bagnes e etc então é nesse vídeo você vai ver o tambaqui né uma ação que eu tive os companheiros ainda pegam os peixes lá também só que cada vez que eu vou é pega mais que é diferente por isso que tipo assim a pescaria em pesqueiro é totalmente diferente cada dia que vai uma isca diferente eles bate na superfície ou então muito no fundo então você tem que estar adaptando essa essa fase aí beleza então eu fui no domingo enquanto foi na segunda-feira como se diz foi ontem é eles soltaram mais peixe lá né mas tambaqui grande de 24 25 kg creio até uns 40 kg é e me mandaram os vídeos de alguma soltura deles e de piada de pirarara também e e tem umas fotos vou tá tá mostrando para vocês aí pesqueiro água limpa cristiano autônomo minas gerais vou deixar o contato do clebinho aqui se caso você como essa pandemia essa onda roxa que tá aqui é só agendamento para poder e tem uns aqui ósseos bacana se quiser ficar lá para como se diz assim você dormir lá com a família lá tem beleza tem bacana lá beleza então sem mais delonga bora para o vídeo na descrição vou tá vou tá falando equipamento que eu fiz a pescaria beleza forte abraço pescador de barbacena espero que vocês gostem que é a galera que eu fiz até aqui ósseos bacana sejam bem 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 olas outras minhas boas e também tem um botão que eu serei que a gente está lá me mandando um botão de barbacena Vamos lá. 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 Tem mais um, hein? Tem mais um, hein? Tem mais um, né, Nogue? Espero que isso dê o vídeo. Pois é, só olha que você não tá com machucadinho, uma perfeita de bom sol. Tá, tá, tem que tá. Pode ligar, viu? Sem sal, sal rapidão, né, saiu? Saiu rapidão. Meio bubo, né? Tem esse paraliso. Tem aí pra baixo? Não, tem não. Nossa, tá babão, você tem. Acima de 20kg, eu já devo ter uns. Ah, com isso aí vai dar uns 15, 18 anos. Não, dá mais. Dá mais. Dá mais, dá mais. Eu também era quase 30kg já. É, acima de 20kg. Dá mais. Aí, Zé, fala aí. E aí? O ver tá quente, pô? Dá boa? Tá rurão? Deu bar, velho. Eu tô batendo do ele. É? Eu tô batendo do ele. Eu tô batendo do ele. O pescador pesca, mas quando eles estão pescando ele serva muito Você acha que se eu tratar, eu atrapalho o pescador Você tem que tratar, não, você tem que tratar O peixe começa a prender como é que tem aí dentro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma